já parece que tá valendo, tá valendo aí ó, senhoras e senhores, começou, ainda sem som, CS2, Nave, Apecas, Apecas e Nave, a Nave vem de Bisquela Joel, Bit, IML, o Professor Blade, e a Pecas vem de Nauk, K, Y, Sun, Sense, J, K, N, E, I, L, K, Canito, é, é, tigrão, também soube que o estico foi quicado agora, velho, olha, K, Y, Sun, aí, como, olha, e grita, viu, cara, eu tenho... Fala galera, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS, caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma, seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Cara, a única configuração que eu coloco é o 5 mil lá, tá ligado? Exibir mais opções, caixinha 5 mil, é isso? É a única coisa que eu coloco de diferente e que pra mim funciona numa... Mas tem o Web também, tá ligado? Web ou você tá no Web já? Não, 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 tô tentando, velho, assim. Tá, porque eles deram a opção do Web também, velho, então vai funcionar, se Deus quiser. 2x0 nave, comecinho, já vamos acertar o tempo, 3x0 nave. Pera. É, primeira vez que eu vi o Blade sorrir mesmo, velho, Blade, já vi algumas vezes, mas, né, no meio da partida é a primeira. Cara, é perigoso, viu, velho. Toma, marreco. É, é o que, é perigoso que cê é no meio do bagulho, velho. Relaxa, é CS2, rapaziada, é CS2. Ah, o Web tá sem conversa. O Web também? O Web também? Aham. Find seu documento, check when players are banned for cheating. Nave 4. Não, relaxa, calma, faz aí, mano. Não, tô aqui, tô aqui na GUD, velho, quando... Eu tô vendo se tem alguma outra opção lá também. Tá, 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 tá com música no feed. Tá, tá com alguns probleminhas aqui, o comecinho tá dramático, velho. Joel Gold, no momento aí, Joel 14, barra 2. Parece abaixar um pouquinho, né, parece que alguém andou treinando CS2, né. Primeira entrada, olha aí, JKM. É, a primeira entrada é só o Blade, ele que ainda, né, não pegou uma aqui. 4x1, um salve também pro Seven, um salve 8 meses aí, ó. Guianci, te amo, tamo junto. O Decalima, o Alexandre, CFP, salve, Gal, CS2, tá mó barato então, ó. Olha aí o Bisquela, olha o Bisquela. Olha o Bisquela, o JKM, parecia duas kills do Bisquela, mas na verdade aí foi o JKM, né. Cara, é curioso, né, velho, porque a gente tá vendo aí o... Olha o Blade, velho, o tiro tá pegando, né, o tiro tá pegando. Aqui, a Nauk, aqui a gente começa a ver a história sendo escrita, velho, porque é novo Tiki Reis, estamos juntos. Olha aí, ó, olha a Smoke saindo. Clã Lorde, tamo junto. Cara, ó, ó, a Bisquela, Bisquela. Olha o Bisquela, tá gigante, hein, Bisquela. Bisquela, Bisquela. Ace, 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 Ace. E tá aí? Que, velho. Não faz sentido. Ah, você vê, já é uma plataforma ruim, né, no VLC, esse rolê todo. Cara, quer, quer minha, minha, minha tela no Discord? E aí você tem de onde puxar também, velho. Deixa eu ver. No momento, 7 a 1. A E.M. já consegue a kill? Ó, é... Eu joguei, tem um canal ali, no Discord, eu tô jogando o sinal lá. Se... Beleza, se tudo der ruim, eu vou lá. Tá bom. E o Blade, né, pegou aquelas killzinhas, tá tranquilo. E aí só a expectativa, cara. O Blade, eu acho que, né, pegou aquela kill do round. Isso como são duas, mesmo a gente aí, né, não prestando 100% de atenção, dá pra lembrar as duas. Uma foi o cara ali na janela, né, tentando caçar ele. E a outra foi de scout nesse monte de Kombi B, né. Olha o Cacanito, cara, que bonito, hein. O plano B entrou do Cacanito, Lurkerzão, plano B. E olha aí, vazou o Blade, já vai aí. Que aí, Cacanito. Colocou três kills para Cacanito. E consegue ainda, né, localizar o Beach diretamente de Sydney, na Austrália. Vamos pra madrugada inteira. Beach tentou ali o spray, né, o spray transfer, não encaixou. Olha aí, ó. Olha, olha aí a jogada. Vocês viram? A Smoke, o Joel e o I.M. ficaram atrás da Smoke, usaram a HE. E aí o cara da cabecinha ficou vendido. É isso que a gente tá esperando. Esse aqui é CS2, rapaziada. Esse aqui é CS2, ó. Mais uma HE na Smoke. Pulse, belíssimo. 8x2, o Blade comemora. Tá comemorando, tá rindo. Um salve pro Jones. Tamo junto. Um salve pro Cássio, o Moreno, o Rafa, o Sheng. Já foi o I.M. Hum, já foi o Joel. Olha aí, Nauk. Resolveram acelerar. Calma, que bisquela. O cara, bisquela jogando, né. 13x6, o Blade já foi juntar e falou, ó. Vamos apostar num bombe. É bombe A, é bombe B. Acabou. Tão meio perdido. Tá perdidão, né. Tá perdidão, velho. O pessoal tá meio perdidão. Ó. Tá meio perdidão. Nossa. Nossa. Blade. Se vier, se vier... Oito a três. Olha aí, velho. Oito a três. O outro jogo, nove a dois. Sense, cacanito. Chegou, hein. Pode ser que oito a dois engane. A gente tem aí uma... Ó, vai tirando, né. Um pouco da smoke. 3x4, 3x5. É, não vai ter muito o que fazer, não. É forçado do time da nave. De repente, esse oito a dois vira oito a três, que vira eco dos caras. Oito a quatro. Esse jogo aqui já tá uns oito a cinco, viu, rapaziada. E jogo aqui. Ó lá. O outro aqui já tá um oito a cinco, velho. Trinta meses, ser vilano, tamo junto. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Agora sim, M. Sidney, né? Vamos aí. Nossa, olha o JPM já totalmente avançado. O que que é isso? Já levou dois sem muitas dificuldades. Veio pelo rato, chegou pelas costas a nave que apostou no bombsite da B. Tá aí, mais uma kill confirmada. Plant também foi feito. Aí por parte da nave, JL fazendo a troca é 2x2. JL que agora segue aí com a Dual em mãos. Alexib vai pegar a informação, levou o primeiro, acaba sendo a batida, é 1x1. 1x1, Nauki, que vai chegando pelo bomb, faz o clique, chama atenção, JL, leva a melhor. E o pistol round é da nave, Claudinha. Esse primeiro round armado do segundo round tem que ser da PEC, senão o round vai se complicar. O jogo vai se complicar muito. É, Claudinha já chegou nos dois, nos dez dígitos, nos dois dígitos aí a nave e complica cada vez mais aí a história da equipe da PEC. Tá aí, é uma eliminação pra cada lado, o cacanisco não quer saber de nada, leva até seu companheiro. 4 contra 3, a vantagem é da equipe da PEC, tentando frear o avanço. Já tem o JL dentro aqui do bombsite B, pela região do L também conseguindo ali o confronto, eliminação. Tem o sense chegando aí no limite da smoke e leva a melhor. Já tem mais uma kill na conta. Essa, essa Molotov tá queimando e queimando muito rápido. Esse é o maior problema aí. É de sense, né? Não teve jeito, queimou pra própria Molotov, Claudinha. É, a Molotov do CS2, ela queima instantânea. Não parei, desculpa. Piadinha, sem graça, né? Sem se baixa. Mas o bicho que é jogo, hein? Tá buscando confronto, tem a C4 em mãos. Só que por parte da PEC, vocês trabalham em dupla, né? Não deixar isolar o confronto. O BIT leva aí a informação, tenta os disparos e também tá com 7 de vida. Não tem jeito, não consegue o abate e o cacanito finaliza. Bom, toda a nave consegue trazer tudo que pode. E o baí, não as mãos. Meu Deus. Uff, o que é isso, BIT? Agora encaixou os disparos que no áudio passado eu não tava conseguindo. E uma bela eliminação pra conta. 4 contra 4 nesse round. Tentou ali o confronto pela região da caverna, palácio. Lá pelo meio acaba sendo eliminado, né? O I.M. E vai ter o reposicionamento aí dos jogadores da nave direto pro bomb site da B. E a leitura do J.K.M. é boa. Vai ficando pelo bomb. Irmão, um grande salve, Léo Tristão. Como você está aí pós-viagem? Descansando, assistindo um CS2 aqui com a gente. Tentou. 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 Retornou de Mongaguá. 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 É difícil, né? É um trabalhinho, né? É. De uma palavra só. Praia de São Paulo, né? É uma praia? É. Ah. Desculpa a leiga de São Paulo. Não, relaxa. Eu só falei mesmo que você não saberia. Tá tudo bem. Não sabia mesmo. Olha o limite do tempo, hein? Bombe dominada C4 ao chão. Que confusão que a nave fez pra cima da PECS. Na movimentação, os pulos ali acontecendo dentro do default. A abertura levou o primeiro e que bala que é. Nossa, a bola voltou. Ué. Nossa. JL? Molotov meio... Sei lá, né? Tomou um susto, eu acho. Nossa, com certeza. Ele tentou reposicionar com a Molotov em mão e foi. Só que aqui o Blaze tem que tomar cuidado. Já tem um JPM totalmente avançado. Ele não pegou a automação. Que isso? Ainda assim? Puxa, a mira certeira ali pra cima do jogador consegue a eliminação. Vantagem da nave. 4 contra 3. Cacanito já com informação do Bic vai na abertura encaixando os disparos. E deixando na igualdade. Passagem ali pelo L. Tentando ser feita. JL, Alexib. Tem o Nauk ainda com a AWP em mãos. Vou tirar aí a passagem que ele mostrou. JL levando a melhor. Totalmente deletado ali o Nauk. 3x2. Claudinho, a vantagem da nave. Abre tudo do Cacanito. Ele levou os 2. O Blade tacou apenas 12 de vida. E 5 segundos pro plant da C4. No limite do limite do tempo. Consegue colocar o chão, mas é... Tem tempo pra fazer o ponto e tentar. Ele ouviu, hein? Ouviu o Cacanito. Pode pegar ali o jogador de bocas. Pega na informação. Garante o abate. Pega no CT. Já tem o JPM também. Puninho JL ali pelo palácio. Vai tentando parar do beat level a melhor. Aí ele também consegue que o Sense vai encontrando jogadores pelo default. Domínio de bomba aí a favor da equipe da nave. Mas do Sense, que que é isso? Anulando 3 jogadores. É 2x1. Era vantagem da nave. E foi por água abaixo. Ou Sense abaixo. Ah, não. Essa daí eu conheço. 2x1 Alexib contra 2 jogadores. Sense tá com apenas 18 de vida. Mas que estrago ele causou nesse round. Eu tava preparada pra criticar ele, viu Vic? Agora nem posso mais. Foi já automático, né? Não precisou nem falar dessa vez. Ai Alexib. No time fica de lado. Não dá o que finaliza. Exato. Só que o AM tá esperto com essa movimentação. E a First Kill também já tá na conta. Claudinha JL 29 barra 12. E contando. E contando. E contando que ainda tem round. Será que fecha com 30? Será sim. 13 rounds vencidos pra ganhar o mapa e fazer 30 eliminações? É muita coisa, tá? Ou se é. É direito pra ele, né? Já... É... Então... Aqui já tá com um bom preg aí no mapa. Mais uma eliminação pra AM. Que isso. Que paciência. Sense agora leva. Melhor entrega o seu posicionamento. E tem o Alexib. Veio a Smoke. Mas tentando descachar os disparos. Só que um pouco de dano. JL leva mais um. Já tem o Sense na troca. São dois abates pra ele. Tá sem bala na M4. Fica dois que nas mãos. O Bit varado. Ali pra cima do Sense. É apenas um Nauk contra 3 jogadores. C4 ao chão. E tem que ir ao último round. Alexib. Pela ligação. O Bit já não avança ali pelo banco. Gastando os utilitários que tem. Tem que ter dois disparos. Já no meio da Smoke. JL que finaliza. Não fecha com 30. Mas com 31 eliminações. Vitória da Navi. Que trabalho, JL. Sem dúvidas. O MVP do confronto. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui. Para você analisar. Pausa o vídeo. Caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Vem... Tchau! Obrigado.